Centenas de estudantes participaram da abertura da fase municipal dos Jogos Escolares do Espírito Santo aqui em Linhares. As disputas irão acontecer no Ginásio Poliesportivo e Demaroneda, no bairro Shell, até o dia 10 de maio. A cerimônia aconteceu na quadra poliesportiva do bairro Shell, na tarde dessa segunda-feira. Cerca de mil alunos irão participar da disputa, que acontece em quatro modalidades. Basquete, handball, voleibol e futsal. Hoje já são quase 30 escolas, mais de mil alunos e a gente espera que no próximo ano ainda mais escolas venham participar dessa festa das escolas, do esporte. Sem dúvida nenhuma é um caminho para a gente conhecer futuros atletas que, quem sabe, poderão chegar no topo das suas categorias. É muito importante o nosso município, né? É sonhos, né? Você está aqui estudando, jogando. Eu quero dar uns parabéns à administração pelo carinho e comprometimento em refazer essa abertura dos escolares aqui. Então, estou muito feliz em representar os vereadores. Tenho certeza que é o futuro da nossa cidade, esses jovens jogadores e os estudantes. São muitas escolas, incluindo algumas do interior, como regência e povoação. Segundo a secretária de Educação, o evento deve repetir o sucesso do ano passado. Em 2023 a gente retomou com os jogos, que é um projeto da educação, né? Educação esportiva, envolvendo todas as escolas da prefeitura. Nós temos 16, né? Que participam. E para nós esse movimento é muito importante, porque impacta diretamente o nosso adolescente e o nosso jovem dentro do ambiente escolar. É importante destacar também que nós temos um projeto que dá continuidade após os jogos escolares. Esse projeto, ele acontece nos contraturnos das escolas. Então, o aluno estuda de manhã ou à tarde, vem no contraturno, ou à noite ou sábados, né? E aí é um programa bem extenso. Nós temos mais de 25 professores atuando nesse projeto de educação esportiva com várias modalidades. E por falar em esporte como efeito transformador, é necessário falar sobre os atletas paralímpicos aqui de Linhares, que fizeram bonito na primeira fase dos Jogos Olímpicos Nacionais. Foi a minha primeira vez sábado que eu fui e, tipo, é muito bom quando a pessoa gosta de um esporte e vai praticar. Uma foi peso de 4 quilos e uma foi corrida, ganhei primeiro lugar. O peso e a corrida, a corrida foi de 800 metros. Foi ótimo, porque a gente usou toda a força que a gente podia para conseguir essas medalhas. É notável o quanto essas crianças desenvolvem em casa, na escola, o quanto o esporte propicia. O esporte é a melhor ferramenta para ajudar essas crianças. Os resultados estão aí, estão aparecendo. Nós temos hoje três recordistas brasileiros, temos uma campeã sul-americana e mais ou menos uma dúzia de campeões brasileiros. São resultados, são frutos que nós conseguimos colher com o trabalho desenvolvido no projeto com essas crianças. O multicampeão Fabiano Heller, agora secretário de esportes, já participou dos Jogos Escolares no passado. Hoje, com a carreira já consolidada, ele consegue enxergar futuros campeões e cidadãos. Fui campeão mundial, com 14 anos, falei que me tornaria atleta de futebol. Não sabia que iria chegar tão longe, um título mundial, três libertadores, mas eu coloquei na minha cabeça que seria um atleta de alto rendimento e comecei aqui nos Jogos Escolares, depois joguei no Linhares e pude representar Linhares. E aonde a gente quiser chegar, a gente pode. É só acreditar, só confiar, só se dedicar e colocar na cabeça que a gente é capaz. Está aí uma bela festa de abertura e muitos jogos que irão acontecer nos próximos dias.